Para a polícia, não há dúvidas. O médico Benedito Alves Moreira foi imprudente durante a cirurgia que resultou na amputação de uma das pernas de Dona Maria Helena dos Santos, de 60 anos. O delegado, analisando todas as provas documentais e provas testemunhares, chegou à conclusão de que o médico, ao realizar a cirurgia de safetonectomia com a paciência, agiu com imperícia, uma vez que ele seccionou a artéria femoral. E isso impediu a irrigação do membro, cuja consequência foi a amputação. A cirurgia foi no começo do ano. Dona Maria mora em Bela Vista de Goiás, cidade a cerca de 50 quilômetros de Goiânia. A cirurgia de varizes era um sonho dela, já que há tempos sofria com dores nas pernas. Sem plano de saúde, ela chegou a começar um tratamento na rede particular. Mas como não tinha dinheiro para concluir o tratamento de forma particular, a solução foi procurar o médico do SUS. A cirurgia para retirada de veia safena aconteceu no hospital particular, na cidade de Morrinhos, que fica a 100 quilômetros de Bela Vista. Segundo o laudo, o médico dilacerou a artéria femoral da mulher, causando lesão corporal. Agora, ela vive impossibilitada de trabalhar, brincar com os netos, de viver como sabia. Um dia que eu deito na minha cama e fico imaginando como que isso foi acontecer comigo. Era uma pessoa que trabalhava, que gostava de andar com os netos, associar com os netinhos. Eu tinha uma vida ativa. Hoje eu me encontro aqui nessa situação, as pessoas que vêm me ajudar, não eu como eu ajudava. As pessoas, agora é elas que estão vindo até a mim para me ajudar. Não é fácil, de jeito nenhum. Com o indiciamento da Polícia Civil, o inquérito vai para as mãos do Ministério Público. Além do processo na esfera criminal, o médico também responde na esfera cível por danos morais. Na criminal, o inquérito foi encaminhado ao promotor de justiça e vai avaliar se é o caso de denunciar o médico ou não. Na esfera cível, diante da documentação levantada, onde se comprova a imperícia do médico, a defesa vai ajuizar uma ação cível buscando a responsabilização dos culpados e a indenização para reparar os danos sofridos pela vítima. O médico Benedito Alves Moreira, de 75 anos, no site do Conselho Regional de Medicina de Goiás, aparece como clínico geral, como especialista em cirurgia geral. Ele também aparece nos registros da Polícia Federal como sócio majoritário da Casa de Saúde Sílvio de Mello. A família conta que ele nunca ligou para a dona Maria Helena, nem mesmo para saber se ela precisava de alguma ajuda financeira. A prótese da perna mais barata que a família encontrou custa, em média, 40 mil reais. Foi eu que pedi o exame e esse exame não foi realizado. Eu que pedi para sair do hospital também, foi eu. Ele não deu diferença nenhuma para mim lá, não. Além de justiça, ela espera agora poder voltar a viver como sabia. Ficar sem essa perna devido a um médico, um profissional, e acontecer uma coisa dessa e falar que isso não é grave, meu Deus, eu estou indignada com isso.